Fala pessoal, mais uma vez aqui o amigo de vocês, Jailson Araújo, isso mesmo, direto aqui da UTI Automóvel. Olha só, tô vindo aqui pra passar um recadinho pra você, um recadinho meio longo, mas de suma importância. Sabemos que o carnaval vem aí, hoje é terça-feira e a partir de domingo começa a folia em todo o nosso estado. E você, o que é que tá fazendo com o que vai te levar e trazer dessa festa? Já pensou perder a festa de carnaval porque o seu carro deu pepino? Então olha só, a gente tá aqui hoje com essa Renault 2 aqui, o cliente veio já pra se precaver, veio trocar sua correia dentada, fazer um check-up geral, passar rastreador, fazer sistema de arrefecimento, olhar pastilha de freio e fazer parte elétrica. E você tá fazendo o que? Vai esperar chegar o carnaval? Vai esperar dar uma pane pra você ficar na rua? Vem pra cá pra UTI Automóvel que a gente tem a melhor qualidade de serviço do nosso estado. E aqui, como você tá vendo, a UTI Automóvel, como sempre, cheia, porque a galera não deixa de vir aqui. E agora eu quero passar um recadinho pra você. Quero falar com você, deixa eu sentar aqui pra poder ficar mais tranquilo o nosso papo. Eu quero falar pra você o seguinte, você que ainda não conhece o plano de seguro da UTI Automóvel, não fique de fora. Sabe por quê? Eu vou te explicar direitinho. A UTI Automóvel, ela tem uma série de serviços que pode atender você. Serviços elétricos, serviços mecânicos, serviços de GNV, serviços de funcionamento, rastreamento eletrônico, caixa de marcha, motor, tudo que você imaginar, você pode fazer aqui na UTI Automóvel. E isso você pode fazer simplesmente vindo aqui, sendo um cliente que vai chegar, vai utilizar os nossos serviços, vai pagar por uma mão de obra. Ou você pode ser um segurado, isso mesmo. Como isso, Jailson? Você pode se perguntar. Você pode ser um segurado, tá? Como é que funciona esse seguro? É o seguro mão de obra da UTI Automóvel. Se você não conhece, vem aqui, porque, meu amigo, se você não veio ainda, só você que não veio. Sabe por quê? Eu vou te explicar. Porque a maioria das pessoas do nosso estado tá procurando e se informando e aderindo a esse sistema de seguro manutenção veicular. Pra ficar mais simples, seguro mão de obra. Isso mesmo, você vai pagar um valor mensal pequeno e vai ter total manutenção no seu carro. Você só vai arcar com as peças. Mas a mão de obra, que deixa o serviço sempre mais caro, aqui na UTI Automóvel, barateia pra você. Então não fique de fora. Entra agora aí pra essa folia do carnaval, do jeito que tem que ser, mais precavido. Com o seu carro revisado, com tudo certinho pra viajar com sua família pra qualquer lugar que você vá. E você ir tranquilo com a garantia da mão de obra da UTI Automóvel. Vem pra cá, a gente consta com uma grande quantidade de profissionais pra te atender em todas as áreas mecânicas e elétricas e na parte do GNV também. Se você também tá querendo instalar um GNV em seu carro, pra poder ter um custo com combustível bem baixo, vem aqui também que a gente resolve o seu problema, beleza? Esse é o recado do seu amigo Jailson Araújo aqui da UTI Automóvel. E lembrando, vá pra folia, vá protegido, vá com o seu carro do jeito que tem que ser. Totalmente tranquilo. Vai só curtir a folia e um abraço. Valeu!